CINTIA! CINTIA! O que foi, seu Gustavo? Onde está a CINTIA? Foi pra cidade visitar minha madrinha, mas ela ainda não voltou. Assim que ela voltar, diga que preciso falar com ela. Claro, com licença. O que foi, Gustavo? Gustavo, o que aconteceu foi alguma coisa com a menina? O que é? Ana. O que você tem, Gustavo? Nós precisamos conversar. Sobre o que? É uma coisa muito grave. Para. Ai, por favor. Fala logo. Tá me deixando nervosa. O que é? É sobre o nosso filho. Como sobre o nosso filho? O perdemos por culpa da CINTIA. O quê? Do que você tá falando? Olha... Gustavo, fica calmo. Eu entendo que esteja com problemas com ela agora, mas... A CINTIA! Mandou que o Elias colocasse a cobra no seu quarto. A CINTIA queria se livrar de vocês dois. Não, não pode ser. Não acredito. Não tô acreditando no que disse. Não. Isso seria muita maldade. De onde tirou isso? Olha... O Elias confessou tudo nesta carta. Confessou tudo aqui. Você pode comprovar, Ana. Eu sabia que a CINTIA me odiava, mas eu... Não imaginei que a esse ponto... Por isso, eu e o Rogério achamos que é verdade o que diz nesta carta. O Rogério sabia disso? Ele acabou de saber também. E por que ele não me falou, Gustavo? Bom, ele achou que... Que era um assunto meu e seu, Ana. O nosso filho podia estar vivo. A CINTIA está louca. Só pode ser. Não dá pra entender como ela foi capaz de fazer uma coisa assim. O Rogério acha que fez isso para que não tivesse nada que unisse você a mim? Mas se eu soubesse o que ela ia fazer, eu teria me afastado de você e até do Rogério. Desse lugar, eu teria sido capaz de tudo só para o meu filho nascer, Gustavo. Mas a CINTIA decidiu que o melhor pra ela era que eu morresse e que o nosso filho não nascesse. Ana. Ana, me perdoa. Me perdoa. Te perdoar de quê? Desde que entrei na sua vida, tudo foi um desastre pra você. Não, não se culpe. Se eu não tivesse casado com a CINTIA... Não, não, não. Você fez isso pra me proteger. Para de se culpar. Mas eu não acredito que por causa do ciúme da CINTIA a gente tenha perdido nosso filho. Se você soubesse as vezes que me culpei por não ter visto que aquela cobra estava no meu quarto... Ninguém teria imaginado que a colocaram ali de propósito. Gustavo... Que absurdo! Claro! Sempre soube que nunca deixou de gostar dela. Eu não vou negar. E você é uma hipócrita! Você fez o meu irmão acreditar que o ama quando na verdade você e o Gustavo nunca terminaram. Mas vou dizer isso pra ele. Nada do que disser me fará duvidar da minha esposa. Rogério! Mas ela... Por que tirou a vida do meu filho? Por que mandou colocar aquela cobra no meu quarto? Para! Responde! Responde! Para! Por que? Por que fez isso? Por que? Por que? Por que? Por que, por que? Gustavo, me ajuda! Eu não vou ajudar. Fique sabendo que estou me contendo Porque tenho vontade de acabar com você Agora estou vendo como você é na realidade, Cynthia Não, as coisas não aconteceram como você imagina Aconteceram sim Você planejou tudo Não sabe como me arrependo de ter me casado com você Gustavo, não faleci Você é a mulher mais desprezível que eu conheci Gustavo, o que essa maldita carta diz é tudo mentira Eu te amo Mas eu não, eu não te amo De qualquer modo, temos uma filha Porque você gosta da Maria como se ela tivesse seu sangue E não meta Maria nisso É uma pena que essa menina tenha você como mãe O Gustavo tem toda a razão Você não sabe o que é amor de mãe Você não dá amor à sua filha e não aceita o da sua mãe Gustavo, já sabem o conteúdo dessa carta Eu quero saber se vão proceder legalmente contra Cynthia Não 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 podem me botar na cadeia Não, 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 não Por favor, vocês não podem condenar minha filha a crescer sem a mãe dela, não Cynthia, você não teve misericórdia do filho deles Tirou a vida do filho que eu e Ana esperávamos Na carta fica claro Que sangue frio você tem Gustavo, não fala assim Você tirou a vida do nosso filho É claro que você vai pra cadeia Não Vocês não podem me mandar pra cadeia, eu tenho uma filha, não posso ser presa Não seria nem a primeira nem a última mãe que enfrenta esse tipo de situação Não, Gustavo Gustavo A sua filha pode ficar comigo Seria a melhor coisa Porque você é o pior exemplo que a coitada da sua filha pode ter na vida A sua filha pode ter na vida